Agora, saravá a todos vocês que estão colados conosco no canal Folha Democrata. Estamos começando mais uma edição do Esporte ao Avesso, um programa feito para falarmos de todo mundo do esporte aqui no canal da Folha Democrata. Lembre-se você que está assistindo, aproveitar para fazer a inscrição no canal, dar o like e ativar o sininho. O like é aquele joinha e ativar o sininho para que você receba as nossas informações, a nossa programação e possa nos acompanhar. Recebe o aviso, vai lá e assiste. Compartilhe também com as pessoas que você gosta. Esse conteúdo tão bacana que a gente se propõe fazer merece que você compartilhe. Vai lá no WhatsApp e convida as pessoas que você gosta a seguirem também conosco. É importantíssimo interagir no nosso chat. Vai lá, opina, deixe a sua mensagem. E isto é muito importante porque a gente sente que você está conosco, colado conosco, valorizando o nosso trabalho. Uma outra situação importante para passar para vocês, que faz parte da comunidade do Folha Democrata, é que o canal, neste momento, devido a problemas técnicos com o YouTube, está desmonetizado. Então, precisa que você, que faz parte da nossa família, colabore conosco. A família da Folha Democrata agradece a sua participação. Vá lá para o pix. Folhademocrata.gmail.com Não esqueça. Folhademocrata.gmail.com E colabore com qualquer valor. Até pingo de um, dois reais. Auxilia muito a nós mantermos o canal neste momento em que, devido a problemas técnicos, repito, o YouTube desmonetizou o nosso canal. Quero mandar também um super abraço para todos os membros do canal. E aguarde breve novidades na nossa programação. Novidades especiais para todos vocês. Não esqueça também de seguir o nosso Instagram e TikTok, arroba Folhademocrata. E no Facebook, Folhademocrata.tv Quer fazer uma parceria conosco? Vai lá no direct, no Instagram e manda uma mensagem. Quero agradecer a todos os nossos parceiros, a produtoras Argumento 3 e Acorde Alternativo. Esse estúdio elegante que nós estamos aqui no Hangar Business Park é do Argumento 3. O Teatro para a Vida, cursos, teatro para adultos, teatro infantil, curso de interpretação e roteiro, presencial e online. Com os professores Xanda Fontes, Giovanni Nascimento e Vinícius Moraes. Siga também o arroba Teatro para a Vida e Escola de Futebol Dudu Fontes. Este que vos fala, mais que futebol, princípios. A mais completa escola de futebol da nossa região. Siga também o arroba Dudu Fontes Futebol. Depois dessa apresentação breve, quero falar sobre o nosso convidado. O nosso convidado, que é o filho do mestre Ciro. Para nós mais antigos, Cirão, porque foi inclusive meu mestre. O nosso convidado praticamente nasceu no tatame. Ele acumulou vários títulos de judô, inclusive no campeonato sul-americano. Foi campeão brasileiro juvenil. Várias vezes aí é incontável. Campeão baiano do norte e nordeste já não dá para contar. Achou pouco, foi para o jiu-jitsu. Gou várias competições. E aí, depois de ganhar várias competições no jiu-jitsu, resolveu ir para o vale-tudo. E novamente, muito sucesso. Me perdoe, mas entre aspas, ele bateu em muita gente. Hoje, como presidente da Federação Baiana de Jiu-Jitsu, que é a primeira criada na Bahia e que tem o lema Jiu-Jitsu contra as drogas. Ele é cofundador e head coach do Tim Carvalho, que hoje está presente em quatro continentes e em mais de 30 países. Treinador de MMA e Submission, já formou grandes campeões na área. E tem como atleta que mais se destacou a Leoa. A Leoa, todos vocês conhecem. Amanda Nunes, campeã de UFC em duas categorias. Me parece que o nosso convidado vai corroborar essa informação de que é a única atleta entre homens e mulheres a conseguir isso. Mas, mais importante do que nós tratamos até agora é que o nosso convidado se apresente. Meu querido professor e amigo, Ricardo Carvalho, seja muito bem recebido aqui no Argumento 3, no canal do Folha Democrata, no programa Esporte ao Avesso. Osso, grande, Dudu. Osso. Em primeiro lugar, quero agradecer por essa grande oportunidade de estar aqui com você, nesse programa maravilhoso. e estar passando a mensagem, né? A mensagem do esporte, a mensagem verdadeira das artes marciais. Sei que você falou tantos títulos aí. O título, ele fica, né? É como se fosse um açúcar para atrair, né? E passar a verdadeira mensagem que é o crescimento, desenvolvimento moral de cada um que pratica, né? Eu quero agradecer a você por essa grande oportunidade e dizer que isso é muito importante, né? Estar passando essa mensagem aí e que a gente possa realmente manter esse legado aqui. O legado é o que fica, né? Hoje, uns grandes mestres, como o mestre Kazuyo Shida já desencarnou, o Ripardo e outros grandes mestres. Meu pai, o mestre Cicílio, ainda está vivo, graças a Deus, vai fazer 90 anos. E está lá, foi... Quando você falou que você fundou a academia, eu ia fazer dois anos de idade, né? O meu irmão, que nasceu no ano que ele estava lá, o Ed, está nos Estados Unidos. E o trabalho continua, né? Continua desenvolvendo, passando a mensagem e ajudando pessoas a seguirem um novo caminho na vida. Mais um caminho, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Com a satisfação. O Fola Democrata agradece o esporte ao avesso também. O que é que seria, me permita as aspas, nascer no tatame? É, para mim, foi uma grande honra, uma grande satisfação, porque o tatame é que fosse um berço de formação. O tatame chama considero como dojo, né? O dojo é aquela área de treinamento. O shiajo era de competição, o dojo era de treinamento. Ali é um lugar onde você vai se melhorar. Em todos os sentidos, né? Na mente, no corpo e no espírito. Ou seja, você ali, num dojo, você busca desestressar, você busca melhor saúde, você busca melhor equilíbrio. É buscar o equilíbrio nessa triagem mente, corpo e espírito, seja ele com a forte marcial. Nós estamos aqui falando do judô, do jiu-jitsu, mas o karatê, o tecundô, todas as marciais, tem uma filosofia igual, a mesma filosofia. O que é a filosofia? É a maneira de se formar o cidadão. Diferencia apenas na prática. O karatê é soco e chute, o judô é queda, o jiu-jitsu é chão. E aí vai, né? Taekwondo, hapikido, maitai, boxe, aí vai. Então, o dojo é um lugar onde você, como o Jigoro Kano falou, você luta para se aperfeiçoar. Você não se aperfeiçoa para lutar. Então, você luta ali para se aperfeiçoar, evoluir, melhorar, vencer suas barreiras, vencer suas dificuldades. E você vencendo suas dificuldades, você vai usar automaticamente na vida, na sua profissão. Quando você trata da disciplina, higiene, respeito, mútuo. Então, você vai se tornando cada vez mais um cidadão melhor para a sociedade. Jigoro Kano, quando fundou o judô, ele falou, somente poderá melhorar uma sociedade se você melhorar o indivíduo. Porque o indivíduo, a sociedade é feita de vários indivíduos, dos indivíduos. Então, o dojo é uma coisa assim. Eu nasci no tatame, para mim foi uma grande honra. Meu pai foi discípulo do mestre Kazuyo Shida, foi o grande mestre que deixou o legado aqui para a gente. E, como meu pai fundou a academia, ele tinha a ideia de que ele queria educar os filhos. São seis, foram seis filhos, são seis filhos, né? Quatro homens e duas mulheres. A minha irmã é a única cordante da Bahia, que é a faixa vermelha e branca. Os outros irmãos chegaram na faixa preta. Só uma irmã que não chegou, mas praticou também. E hoje tem os filhos, tem os netos, dando continuidade ao legado. Então, quando ele fundou a academia, a ideia dele era educar os filhos. E, automaticamente, todos que estavam em volta, ali no Bom Fim, praticou. Como você foi um praticante também. Você estava conversando antes aqui da nossa entrevista, você mostrando o golpe, né? Como derrubar, nunca esqueceu, né? E o rolamento, aquela coisa da disciplina. Então, você pratica o judô, o jiu-jitsu, o karatê, aquilo entra na sua vida e vai para o resto da vida. Fica ali sempre aquela mensagem que você vai usar na formação, você vai usar na educação dos filhos. Vai passar para o próximo aquela mensagem da higiene, a disciplina e o respeito. Então, não precisa evoluir. Então, mais ou menos, essa ideia de nascer no tatame é o que traz essa grande recordação. É, eu esperava o nascer no tatame e ser justamente isso, trazer do tatame para a vida tudo que a luta com essa intenção proporciona. Então, Ciro foi quem deu a origem a esse clã ou essa descendência de lutadores. Começou com Cirão. Ciro, meu pai. Foi que meu pai falou do mestre Yoshida, no primeiro de maio de 1966, meu pai fundava a academia, o Clube Itapaz Pão de Judô, com a permissão do mestre Kazuyo Yoshida. Ele estava presente, ele foi formado pelo mestre Kazuyo Yoshida e foi que permitiu que ele fundasse o clube dele, o Clube Itapaz Pão de Judô, estava presente no dia da fundação. Inclusive, meu pai, para chegar na faixa preta, ele perdeu alguns exames, né? Porque naquela época, no final do ano, o mestre Yoshida colocava que ele tinha que lutar dez, fazer dez lutas. Se perdesse uma luta, ficava para o próximo ano. Então, umas duas vezes ele fez, chegou na luta, já tinha ganho, faltava só mais uma luta. E aí, ele não conseguiu vencer o adversário e Yoshida falou, agora espera mais um ano. Naquela época era assim, né? É, isso é bacana, que estimula a disciplina. E o seu pai, então, se irão os seis irmãos, os filhos e agora os netos. Então, já são quatro gerações. Quatro gerações, já. E já tem agora os bisnetos, né? Então, estamos partindo para a quinta geração dos carvalhos, como sinônimo de arte marcial, do segmento do legado. E arte marcial, porque nós ouvimos falar, mas talvez nem todos que estejam nos acompanhando, saibam exatamente o que é que seria, o que é que define uma arte marcial. É como você falou, a filosofia. A filosofia, não adianta você praticar qualquer arte marcial sem a doutrina, né? Sem a filosofia do melhoramento humano. Por exemplo, o seu adversário na arte marcial é seu instrumento de crescimento, o seu parceiro. Então, você nunca deve machucá-lo. Se você machucar ele, você vai ter um parceiro a menos para ajudar o seu crescimento. Então, cuidado com o próximo em primeiro lugar. A ideia de amor ao próximo, né? Então, você vai lutar com ele, sim, vai lutar com ele, você vai tentar atingi-lo, você vai tentar derrubar, você vai tentar vencê-lo. Mas, ao mesmo tempo, você vai tomar cuidado para não machucá-lo. Porque se você machucá-lo, você vai perder o seu crescimento. Então, essa seria a arte marcial verdadeira com essa filosofia. Acontece de machucar, isso faz parte, né? Porque você, até você fazendo balé, torce o pé. Mas, eu falo assim, essa é a verdadeira intenção. E você praticando dessa forma, você cresce sempre com aquele sentimento de que o seu oponente é o seu crescimento, seu instrumento de crescimento. Então, trabalha sempre com amor ao próximo. Então, a arte marcial significa isso, é crescimento mútuo, crescimento ambos. Um vai impor dificuldade no outro, que vai forçar o outro a desenvolver. Então, impor dificuldade no outro, vai forçando e ele vai se desenvolvendo, porque a dificuldade, ele tem que superar a dificuldade. Então, assim, é o crescimento mútuo. E, nesse pensamento, a humanidade tem esse pensamento, todos evoluirão juntos. É muito bacana, eu, atentamente te ouvindo, vencer sem lutar. Sim, é arte de lutar sem lutar, né? É, arte de lutar sem lutar, a arte da guerra do Sun Tzu. Sim. Vencer a guerra sem lutar. Muito bacana. E o histórico do lutador Ricardo de Carvalho, porque ele lutou judô, etc, etc. Fala um pouco a respeito dessa sequência de como migrou de um esporte para o outro. Isso. As dificuldades que foram enfrentadas para se tornar um multivencedor. É, como você já falou aí, eu nasci no tatame, né? Praticamente, é meus irmãos, né? O Edson Carvalho hoje, que mora nos Estados Unidos. Nasci no tatame, viemos muito no judô, né? É, crescendo ali no tatame. E, após o desenvolvimento, a gente sente a necessidade de algo mais. É como se Salvador, Bahia, ficou pequeno. Você chegou a um certo nível que precisa crescer, né? Naquela época, a gente queria muito ir para o Japão. Meu irmão chegou a ir para o Japão. Mas era difícil. A dificuldade para o Japão era muito grande. Então, abrindo portas, buscamos novos horizontes. Teve um grande mestre chamado mestre Antônio Lacerda, que também é afiliado de meu pai. Levou meu irmão para o Rio de Janeiro. E lá ele começou a desenvolver. Já chegou pronto, vamos dizer assim, né? Uma bagagem muito boa. Já chegou fazendo fama em campeonatos de jiu-jitsu. Então, logo na primeira semana, ele chegou lá e foi campeão, representando até o Cássio Angresi. O Cássio adorou ele. Já chegou o cara pronto, já dando nome a ele mais ainda. E ele falou que o campeão peso é absoluto. Ou seja, o campeão peso é o peso que luta. Absoluto é todos os pesos. Ele começou a fazer fama e aí eu automaticamente fui atrás. E o mestre Lacerda, que foi que deu todo o apoio, que era afiliado de meu pai, segurou ele no nosso Instituto Rio de Janeiro. Ele aprendeu a falar inglês também. E daí foi desenvolvendo e a gente foi atrás, né? E daí, depois veio o próprio Vale Tudo, que na época era Vale Tudo, não era MMA. Hoje é MMA, Mixed Matial Art. Bom, aí recebi a proposta de lutar. Então, vamos, já estamos aqui mesmo. Qualquer coisa é lucro, né? Ah, bacana. E aí desenvolvemos na parte de Vale Tudo, que também deu mais nome. Foi desenvolvendo, desenvolvendo. Então, assim, o judô, o jiu-jitsu, o Vale Tudo, que hoje é MMA, deu a vontade de abrir porta, a vontade de crescer. No sentido esportivo, você mantendo a filosofia, evidentemente, né? Era uma guerra assim, uma guerra em cima do tatame. Acabou ali, terminou. E a fama, a busca da fama, a busca do desenvolvimento. E levou a gente a partir para novos horizontes na parte da luta, né? Meu pai era muito tradicional, gostava muito do... Apesar de minha pai ter lutado no Vale Tudo quando era novo, mas no judô ele já não gostava muito de fazer o Vale Tudo, porque ele achava que era uma coisa fora do... da sintonia, da harmonia do judô. Mas a gente, pela vontade de querer crescer, abriu mais essas portas, que foi positivo. E hoje a gente passa as filosofias. Quem quiser lutar, pode preparar para lutar, mas já com outra visão. Uma visão mais profissional hoje. Você falou aí, muitos lutadores no mundo inteiro. O neto, o Bruno, que é neto, meu pai mora na Noruega hoje, meu irmão mora nos Estados Unidos, e já lutou também, já foi para o MMA, onde desenvolveu e faz um grande trabalho lá na Escandinávia, meu irmão nos Estados Unidos e outros países, vários alunos. O que faz com que o trabalho cresça de forma... Levando legado, educacional em primeiro lugar, e ao mesmo tempo profissional, né? Como você falou, Amanda Nunes hoje, ela mora nos Estados Unidos, já manda dormir na academia. Hoje ela, em uma luta, ganha 500 mil dólares. Fora o PPV, uma série de coisas. Então, hoje vale a pena, como você diz assim, trocar porrada saudável. Vira show, né, Dudu? De que é que Ricardo abriu mão para ser o vencedor no mundo das lutas? É, muitas coisas. Primeiro, a disciplina de ter uma vida saudável. A gente sempre fala assim, mas você nunca bebeu? Não, já quando era novo, sim. Carnaval da vida, lavagem do bom fim, né? A gente, quando era novo, bebia, é claro. Mas chega a hora que você para e fala assim, ou você vai ter uma vida saudável e buscar a luta, crescer, ou não dá para ser duas coisas. Porque nosso corpo é uma máquina que tem que ser bem tratada para poder mostrar o trabalho. A gente pensa aqui na mente, mas realiza com o corpo. Né? É. Então, assim, você fica realmente, que você fala assim, ah, mas vai ficar muito preso. Não é bem preso. Na verdade, vai ficar livre. Porque você deixa de fazer algumas coisas que é bom para você. E aí, está nesse aí que vem a disciplina. Então, é privar de você ter uma vida mais assim, de noite, essas coisas todas. Na verdade, não é uma privação. É uma inteligência, no final. Porque nada melhor do que a saúde, né? É. Saúde física e mental. Nada de radicalismo. Não estou dizendo que nada tem que ser radical. Aí você pode, claro, relaxar. Mas uma vida disciplinar, onde há treinamentos, onde há crescimento e estudo, é melhor do que uma vida leviana, onde você estraga a sua saúde mais rápido. Então, assim, é o privar saudável. É uma informação bacana, porque vocês... Hoje, todo mundo almeja ir de forma rápida sucesso, êxito. E sucesso, do meu modo de ver, equivocadamente, as pessoas traduzem como ter dinheiro. Então, as pessoas abrem mão de algo, querem ter sucesso, ter dinheiro, e abrir mão de poucas coisas. E o sucesso exige muita dedicação. Tende-se abrir mão de muita coisa. Então, você vê, Ricardo, que alcançou muito sucesso também lutando, a quantidade de coisas que a gente deixa de fazer. Qual foi desses esportes, das suas lutas, lutou vale tudo, jiu-jitsu, judô, etc? Qual destes era o mais difícil, o que exigia de você, mais esforço, tanto para se preparar, quanto para conseguir êxito? É, foi o que eu comecei, o próprio judô. O judô, ele treinado a fundo, é muito difícil. Você trabalha, onde você tem que ter o equilíbrio de não cair e derrubar o adversário. E você tem que vencer suas próprias fraquezas, né? Todos nós, ninguém aqui é perfeito. O judô trabalha muito na disciplina, na formação, e tanto em pé como no chão, na luta de chão. Então, o judô trabalhava muito, foi onde eu tive o treinamento mais duro, foi no judô. Cheguei a treinar três horas por dia, treinamento duro, intensivo, onde você tinha que vencer a si próprio. Então, para mim, foi o que foi mais duro. E os outros vieram já como consequência. Quando você tem um treino duro, você tem uma luta fácil. Na teoria, quer dizer isso. Ou seja, você se prepara muito no treinamento, é onde você pode se machucar mais, né? Aí, na luta, você nem se machuca, porque você está tão preparado, né? Então, o judô, para mim, foi o que mais, assim, teve sacrifício. Mas, como você falou aí, Dudu, você falou assim, todo mundo busca o sucesso. Ter dinheiro é sucesso. Sim. Mas, ter dinheiro sem saúde é um sucesso parcial. Exato. Por que ele é parcial? Porque, é claro que temos que ter o dinheiro. O dinheiro é necessário. No mundo material, precisamos do dinheiro para fazer as coisas, para comer, morar, dormir, seja o que for. Ter uma vida digna. Mas, se você tiver o dinheiro e não tiver saúde, como é que você vai aproveitar esse seu dinheiro? Exato. Então, é importante ter um equilíbrio. E as artes marciais trabalham no equilíbrio. O que é o equilíbrio? É a busca na triagem mente, corpo e espírito. Mente saudável, inteligente, corpo saudável, espírito forte. Porque todos nós passamos por dificuldades e vencer as dificuldades em momentos que a vida lhe traz. Quem não tem problema de saúde financeira, familiar, relacionamento, por isso faz parte. Então, o judô, você aprende a cair, cair cem vezes e levantar cento e uma vezes. Então, cair e levantar é a mensagem que o judô traz para a vida. Cair e todo mundo cai. O importante é levantar, não ficar no chão. Então, seria essa grande mensagem das artes marciais. Surpreendente, porque, para mim, leigo em artes marciais, o judô ser o que mais exige. E aí acaba que é bastante convincente. Em relação à saúde, tem uma frase que diz que a gente hoje perde saúde para ganhar dinheiro. Mas mais na frente, a gente vai gastar dinheiro para tentar recuperar essa saúde. Eu fico, o judô, eu fico surpreso e, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque é um esporte que eu pratiquei de ser tão importante, especialmente nesse fortalecimento mental. O que é que diferencia, você falou do vale-tudo e falou do MMA. O que é que diferencia um esporte do outro? Muito bem. É a maneira de se praticar. Hoje eu dou aula de judô, de jiu-jitsu, de no-gi. No-gi é o judô, jiu-jitsu, sem kimono. Corpo a corpo, né? Não é nu, não, né? Não, nu, não. Tem uma roupa específica que é a rest guard, que é uma roupa grossa, uma camisa grossa. E uma bermuda, onde você trabalha usando aquele ali como se fosse a roupa para treinar o no-gi. Entendeu? É como se fosse uma nova pele, né? E você usa aquilo ali que é o corpo a corpo. E, além disso, também na minha academia tem o Muay Thai, tem o boxe, tem outras modalidades. É um CT, né? Então, o que é diferenciar? Diferenciar a regra de uma modalidade de arte marcial para a outra. Agora, como você fala assim do vale-tudo antigo para o MMA hoje, o vale-tudo é uma coisa meio que, vamos dizer assim, meio carnificina, né? Você lutava com a mão pura e não tinha protetor e dava um soco e partia muitas vezes o rosto. E hoje, criou-se o MMA, o Mix Machial Art, ou seja, mistura de artes marciais. E criou-se certas condições como uma luva que usa protetor na mão, né? Usa protetor bocal, genital, tudo aquilo para a integridade física do lutador ser mais reservada. E certas regras, né? Na época do vale-tudo só tinha três regras, não podia morder, dedo no olho e bater nos genitais, o resto podia. Então era meio assim, hoje em dia, não pode mais, certas regras não pode, né? Se tiver com a mão no chão não pode chutar, então tudo tem que ser aquelas regras. E o que melhorou muito, tornou-se um show, um show tão grande que hoje, o UFC, que é o maior do mundo, existe MMA em vários lugares do mundo. Meu sobrinho ganhou na Europa, lá, o WKF, mas o mais famoso, é como a Copa do Mundo, né? O jogo de futebol é mais famoso do que o campeonato estadual, né? Então o UFC, esse é o evento, a termo de mundo, mais visibilidade. Você lutar o UFC até de graça vale a pena, porque fica conhecido. Mas eles pagam boas cifras, não sabe, numa luta ganha 500 mil dólares, e aí vale a pena hoje, profissionalmente. E aí criou-se esse tipo de regra que defende a identidade do lutador e show. Então, certas coisas que vai cumprir. A pessoa fala assim, ah, mas esse negócio ficou muito regra e aí não é aquela porrada vale tudo, não, mas continua tendo porrada porque tem muito estudo, a luta começa em pé, vale em pé, vale no chão, tem a maneira de você bater. Muitas vezes eu ganho uma gula com um nocaute, seja de soco, seja de chute. E às vezes tem uma queda, aí vai pro chão, o cara finaliza, pode ser um estrangulamento, uma chave de braço. Então, assim, é uma coisa mais completa, porque você pode usar técnicas de qualquer arte marcial, porque a arte marcial é uma coisa diferenciária, cada um na sua modalidade, né? É. A luta é tudo, a mistura é de tudo. Então, assim, a diferença é na regra. É, eu vou te perguntar isso. Então, resumindo, vale tudo, é a luta raiz e o MMA é o Nutella. Se for lá pra esse lado aí, os dois é porrada, né? É o Old School e a nova escola, né? A escola antiga, a escola natural. Meu pai lutou vale tudo. Mas, assim, é que a coisa evolui. Eu acho que o mundo evoluiu, assim, o futebol, tudo evolui, né? Então, evoluiu, por que evoluiu? Porque naquela época, eu cheguei a ganhar 7 mil dólares, o máximo que eu ganhei lutando, vale tudo. Hoje, minha aluna ganha 500 mil dólares em uma luta. Então, assim, evoluiu para show, para fama, para ser ídolo, né? Porque você, por exemplo, você se torna ser um ídolo e hoje muitos vão seguir, querer seguir você. É uma grande responsabilidade. Então, assim, essa sua comparação tem um pouco a ver, porque, assim, era uma coisa meio brava no passado e hoje, como eu te falei, o mestre Kazuyo Yoshida, na época, eu tinha 15 anos de idade, ele me estrangulava, botava para dormir e acordava. Ele tinha esse domínio. Tinha botava para dormir? É, no estrangulamento. Hoje, isso é proibido, não se faz mais isso. Não se pode, até legalmente, não se pode fazer isso. Porque, realmente, não existe o domínio e isso pode provocar essas lesões se não houver o conhecimento necessário de quem faz. Então, é proibido isso, né? É uma metodologia diferente. Na época, o mestre Yoshida tinha uma varinha de bambu na beira do dojo. Dojo era de treinamento, né? Quando tinha aquele menino brincalhão, que era muito abusado, ele pegava a varinha de bambu e batia. E, no Japão, quando o pai via o filho, o professor batendo o filho, ele gostava, porque estava disciplinando ele. Estava criando ele um homem de verdade. Nada de desrespeito. Hoje, você não pode fazer isso que se você fizer uma criança, você vai sair como um maltrato. O pai não pode bater. Não pode, então... Batei que eu digo uma palmada. Imagina uma... É, então, assim, eu acho que não pode ser nem exagero, nem solto demais. Disciplina é bom para todos. Nada sem disciplina funciona. Nós estamos aqui por causa da disciplina, do trabalho, e se não, nenhum trabalho funciona. Nenhum médico vai ser um bom médico se não for disciplinado. Se não estiver lá estudando, advogado, profissão, qual é a profissão, né? Um jogador, um esportista. Se ele quiser ser um campeão, ele tem que ter disciplina para treinar. Oito horas do treino, começa oito horas. Ele tem que estar lá oito horas para treinar. Ele não vai chegar depois. Então, assim, a disciplina faz parte do desenvolvimento. Então, assim, uma criança começa assim. No Japão, as criancinhas na escola já chegam, já limpam a sala, tudo direitinho, disciplina. A gente, às vezes, deixa demais e isso provoca outros problemas lá na frente. É. Você falou que o MMA é um mix das artes marciais e que o MMA pode ser em pé, pode ser no chão, pode ter chute, etc. Então, me leva a supor que tem artes marciais que só possam isso ou aquilo. Isso. Então, se eu pudesse avisar para o nosso espectador, a pessoa que está colado conosco, esse que forma a comunidade Folha Democrata, que lembre de se inscrever, dar o like, o sininho, colaborar com o nosso pix, arroba, folhademocrata, que é .com.br pix, arroba, pix, folhademocrata, arroba, gmail.com. Estou tão entretido no nosso convidado que até a minha obrigação daqui a pouco acontece de eu sair daqui e tomar uma regulagem. Então, vamos dar uma força, pessoal. Vamos lá. É, vou passar ali no departamento pessoal. Vamos fazer o like aí porque um programa desse como o do Fontes aí é muito importante. E isso tem que crescer, crescer muito. Então, para eles entenderem, então tem esporte que é só em pé, tem esporte que é só deitado, tem esporte que é só chute. Dá uma palhinha para nós. Vamos lá. O karatê, o judô, o jiu-jitsu, o maitai, vamos lá. Então, o karatê, soco chute, caminho das mãos e das pernas, né? O karatê não tem agarrado, não tem queda, não tem luta de chão. É só em cima. Vamos dizer, mas todo mundo conhece o karatê, né? Outra modalidade similar com o karatê, o maitai, kickbox, o taekwondo, o luta em pé, não vai se agarrar. Aí vamos lá para o judô, o judô já agarra o kimono e tenta derrubar. Depois da queda, vai ao solo e continua luta no solo. E pode terminar a luta no solo ou não. O jiu-jitsu, começa a luta em pé, vai para o solo e continua, não para mais, fica no solo até o final. Então, assim, qual é a diferença? Uma luta desenvolve mais em pé, queda, soco, chute, outra queda. No judô, uma queda pode vencer uma luta. No jiu-jitsu, vai para o solo. E no solo, estrangulamentos, chaves, chaves de braços, estrangulamentos, que é a parte de asfixia, chaves de perna, chaves de pé, os alas lutam no solo. Então, assim, a luta, como você fala, artes marciais, cada um na sua individualidade. O boxe é só troca de soco. Deu crime, você para, não pode agarrar. Se cair, para. Se cair, para. Então, cada um na sua regra individual. Aí, quando você vai para o MMA, que é o antigo Vale Tudo, aí é tudo misturado. Também existe uma nova regra, uma regra, porque é uma regra. Por exemplo, antigamente o cara estava de quatro apoio, no chão, podia chutar. Chamar tiro de meta. Isso não pode mais. É uma coisa muito brava, né? É uma coisa muito, meio que, da pré-história. Tiro de meta, por si só, já é uma definição de uma coisa grosseira, né? Tiro de meta, né? Não bota a bola parada para o cara chutar a bola mais longe possível. E aí, na cabeça do lutador, isso foi uma coisa... Quer dizer, isso aí foi abolido e eu até concordo. Foi abolido para virar uma coisa mais a nível de... Civilizado, entre aspas. Exatamente. E ficou bom. Como que o cara vai partir mais para uma técnica mais apurada. com uma técnica mais perfeita, onde domina o adversário. E quando você vê que foi dominado, perdeu a luta, tudo bem. Hoje, você foi melhor, pode sair de ganhar na próxima. Nessa, você ganhou. Então, um cumprimento ao outro, um sinal de respeito. Porque somente aquele adversário que ele venceu mostrou a vitória dele. Então, graças àquele que ele venceu, mostrou a vitória dele. Que bacana essa filosofia que está embutida, né? Então, aquele cara que ele lutou foi o motivo de mostrar a visibilidade dele e vice-versa. Eu fui campeão porque tive um adversário que me proporcionou por ser qualificado a tal ponto e que eu vencendo. Muito bacana essa filosofia embutida, Ricardo. É muito bacana. Emocionante. Eu estou ficando velho e essas coisas me emocionam. Fico arrepiado. Esse tipo de filosofia do esporte que é que educa, né? Isso. Então, nós temos essas divisões. Se eu quiser, por exemplo, ser um lutador de Karatê, eu tenho um professor de Karatê. Isso. Se eu quiser lutar MMA, eu vou ter que ter vários professores porque são várias especialidades. Um equipe, exatamente. Um equipe. É difícil você ter um professor completo, né? Você perguntar qual é a minha especialidade. A minha especialidade é o judô, é o jiu-jitsu, é o nogi, e eu estou de chão. Ah, você sabe dar soco? Você é dar soco. Eu sei bater, aprendi, mas não é a minha especialidade. Então, se ele é bom um lutador de MMA, ele ter professores diversos na especialidade para preparar ele melhor. Eu sei dar soco, mas eu sei preparar tecnicamente movimentos para dar soco. Eu, se eu bater, talvez eu consiga derrubar. Mas se você quer preparar ele para ser profissionalmente, subir naquele dia no ringue profissional, é melhor você fazer a coisa mais específica. É como na profissão médico, tem aquele que é bom do braço, do ombro, do coração, ou da mente, do corpo, né? Então, assim, a especialidade é importante porque você aprofunda mais naquele nível de trabalho. O socar, o xotar, né? Existem várias formas. mas o luto agarrado no chão, existem várias formas de você desenvolver. Entendeu? Bom, o lutador tem que saber tudo um pouco. Ele pode até ser, assim, especializado melhor em uma modalidade. Aí ele é bom de soco e chute, mas se cai no chão, tem que saber se sai também. Se não vai perder no chão, vai que vai perder. Aí ele é bom de chão, mas tem que saber em cima também que você não vai tomar um knockout e não vai nem ir para o chão. Então, ele tem que se especializar. Aquele que for mais especializado, mais perfeito, com certeza, vai ter um progresso, né? É uma outra dúvida. No judô, são quantas faixas do início até o... No judô, são oito faixas, né? Começando a branca, aí tem a... as crianças, tem a cinza aí, a nova cinza e azul, aí vem a amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Quantos anos para virar faixa preta de judô? É, judô, de jiu-jitsu, de karatê, todas essas artes marciais é como se fosse um curso superior. Se você treinar intensamente, de cinco a sete anos. Eu posso chegar no jiu-jitsu, por exemplo, sou faixa preta de judô. Eu começo o jiu-jitsu de que faixa? Do início ou já? Bom, aí, aí são artes marciais, assim, vamos dizer assim, irmãs. Irmãs ou primas, vamos dizer assim, né? Assim como o judô e o jiu-jitsu e o nougui, tem o karatê, tem o kickball, que são o muay thai. As artes marciais que se tornam soco e chute, diferenciam na regra, mas são similares, que já estão trabalhando no soco e chute. Os judô e o jiu-jitsu já estão trabalhando queda e chão. Então, se você é um faixa preta de judô, automaticamente, ele vai chegar mais rápido no faixa preta de jiu-jitsu porque você já tem uma base muito boa. E vice-versa, né? Só que, assim, tem que pagar o preço daquela arte marcial para desenvolver. Se o cara é lutador de jiu-jitsu, é muito chão, mas tem que aprender a ter as técnicas de derrubar e tem que treinar muito, passar por aquele, chamam-se goku, goku são séries de quedas, vai ter que aprender tudo aquilo que vai ser mais rápido, evidentemente. E vice-versa, o caso do judô, o jiu-jitsu, você vai aprender mais rápido, vai ser menos tempo porque ele já tem um bagagem. É como você fazer um curso, vamos supor, você faz um curso na universidade de engenharia, aí vai fazer outro curso na outra engenharia. Muitas matérias você já... Certo, certo. Não sei se dá para entender, né? Atende os pré-requisitos. Pré-requisitos, então você vai diminuir a quantidade, o seu tempo de formar na outra engenharia, vamos supor, um exemplo assim. É, entendi, bacana. Então, o jiu-jitsu e o judô são parentes porque são tanto em pé quanto no chão. Isso. E kickbox, kickbox, todos esses também são de faixa, então o karate eu sei que é fácil. Isso, faixa. O maitai tem faixa, o kickbox tem faixa. Isso, cada um tem seu nível de avaliação. O karate, o judô, os jiu-jitsu são faixas, né? O kickbox, o kickbox, por exemplo. O box tem faixa, não tem faixa, mas tem um nível de avaliação onde ele vai virar futuramente um professor, um mestre. Certo. Alguma capoeira também, né? Professor, depois o contra-mestre, mestre. Aí vai, cada um tem sua maneira de evoluir, que é o tempo de carência de cada um, né? De uma faixa para outra, de um tempo de carência. Que é uma carência, por exemplo, se uma faixa branca para faixa azul, no jiu-jitsu é um ano, um ano e meio. Então, você vai mudar depois de um ano, um ano e meio. Pode mudar antes, bom, aí o professor vai avaliar você. Se você realmente alcançou aquele nível, que já pode ser aquela faixa, o professor já tem uma capacidade, pelos anos de vida que ele tem, aquele cara está num nível bom. Já consegue lutar, pô, tá bom. Então, já está na hora de mudar de faixa. Então, geralmente, a gente faz um exame de faixa por ano. O dando faz um exame de faixa, quem está preparado já pode fazer exame de faixa, quem não está preparado espera um pouco mais. É, inclusive, porque me parece que tem que ter o envolvimento também ao amadurecimento mental. Isso. Eu evoluí nos golpes, etc., domínio a técnica, mas não tenho o amadurecimento. Isso eu vejo lá conosco na escola de futebol. O garoto desenvolve muito bem, mas não tem ainda a condição emocional de jogar com a galera mais velha, por exemplo. Pronto. Então, você me deixou uma dúvida. Então, nós temos essas artes marciais. Eu queria encaixar o boxe, que capoeira também não tem faixa, mas tem cordão. Tem cordão. E o boxe não tem. Como é que eu encaixaria a capoeira e o boxe, que também são considerados artes marciais? São, sim, porque trabalham com o corpo, com golpes, disciplinador também. Mas boxe e filosofia tem, porque ali a disciplina para treinamento, estão sofrendo o que ele vai passar, ele vai amadurecer. E o professor vai, o que eu vejo, o professor vai avaliando o nível dele, começa no amador, depois no amador vai para o profissional, depois no profissional vai crescendo, e amanhã depois, quando passar o profissional, vai se tornar um professor. Então existe também, não é graduação de faixa, mas é graduação de evolução, no aprendizado e no aperfeiçoamento da arte. É, porque preconceituosamente, isso eu até faço questão de deixar para todos, as pessoas imaginam, e não é uma visão minha, a capoeira é como aquele negócio meio do malandro da rua, não é arte marcial, porque não tem uma filosofia que embase. O boxe também, aquele negócio do cara da briga de rua. Mas isso tem também, tanto a capoeira quanto o boxe, tem a sua filosofia, também precisam, tanto que para ser considerada arte marcial, precisa estar sustentada em um conteúdo filosófico. Uma disciplina, a capoeira, a nossa capoeira, tem a sua história, viu lá de trás, hoje a capoeira, na minha época, não sei se na sua época também, você vê a capoeira mais no gueto. É. Hoje a capoeira está nas universidades, nas escolas. Deixou de ser resistência para se incorporar ao nosso dia a dia. Deixou de ser uma arte educacional também. É. Você vê a criancinha na escolinha fazendo a capoeira. Nas universidades já tem a capoeira. Então a capoeira é uma arte que eu acho muito benéfica, é muito boa, porque o trabalho é uma cidade enorme, um condicionamento muito grande, e para ficar bom tem que se sacrificar. Você tem que dar mil ponteiras para fazer a capoeira. É. Então a repetição traz a perfeição. Então é uma arte muito bonita. E está no mundo com a nossa cultura, né? Uma nossa cultura. Então assim, desenvolveu bastante o boxe também. Então assim, não é a filosofia da arte marcial judô e jiu-jitsu, mas é uma filosofia de disciplina e educação. Ou você treina para ficar bom ou não consegue. É porque na nossa época a gente fazia judô, fazia caretê, etc. Falava para os pais, vou fazer capoeira. Capoeira não. Capoeira não, capoeira de rua, de luta. Tinha essa idade. Todo o preconceito que a gente luta até hoje para combater. Mas tinha essa imagem realmente. É. E era realmente na época. Como tinha o futebol. Jogar futebol. Não, não, não. Vai estudar. Hoje os pais dizem, vai jogar futebol, se der você estuda depois. E a luta também. A luta também, né? Porque a luta também, por exemplo, hoje muitas mulheres fazem arte marcial. Antigamente a mulher não fazia arte marcial porque ia virar macho. É. Mas na verdade, hoje a mulher pratica arte marcial com uma maneira de autoconfiança, tranquilidade, defesa pessoal. Não que ela vá ousar, mas ela se sente bem. Então assim, o preconceito existia no passado devido a alguns pré-requisitos ainda que realmente dizia, né? Hoje o cara vai lutar, até o pai fala, não pode ser lutador porque se for do UFC vai ser um cara sucedido, né? Agora evidentemente que é preciso fazer coisas paralelas, né? Lutar e estudar. Tudo faz parte. Eu vou... Para dar uma... Eu quero perguntar a você também, Krav Maga é arte marcial? Krav Maga é uma arte marcial que nasceu nasceu em Israel, né? que foi criada como uma arte guerra, né? Assim, para se defender. É considerada uma arte marcial porque é uma arte de lutar. Mas, por exemplo, ela tem... A regra do Krav Maga não se usa nas artes marciais como judô, judício, porque, por exemplo, dedo no olho, bater nos genitais... No Krav Maga pode. No Krav Maga você aprende tudo isso. Mas você vai se defender, né? É só autodefesa. Não tem campeonato, não existe nada disso. É só autodefesa. Eu entendo porque na minha academia tem Krav Maga, tem professor de aula de Krav Maga. Eu faço questão de ter todas as artes marciais no meu CT. Então, o Krav Maga hoje em dia é muito procurado com autodefesa. Mas o que é autodefesa? O cara é bem legal você, dedo no olho, chute de genitais e sai fora, um exemplo. Então, assim, é uma arte marcial muito bacana também. Para quem gosta de defesa pessoal, só defesa pessoal, não vai competir, não vai fazer nada, não vai vender. Então, é uma arte marcial que tem crescido muito. Tem crescido muito. Eu na minha academia tenho professor que dá aula também de Krav Maga. E eu faço questão de ter. Porque também tem aquele público que quer praticar, não quer ser competidor, mas quer praticar, quer ter noção de defesa. Assim como a gente usa no judô, no judício de defesa pessoal, o Krav Maga é só defesa pessoal. É uma arte marcial muito bacana. Especialmente, você falou mulher, por isso que eu me lembrei do Krav Maga, porque é autodefesa nesse mundo violento. Agora vamos dar uma quebrada e vamos voltar mais para o Ricardo, sem propriedade marcial. Nessa quantidade de lutas aí, seus triunfos, suas vitórias, vitórias e derrotas, faz parte, né? Eu quero saber qual foi o adversário que ficou engasgado se ele aparecesse aqui agora, se eu me pedir permissão para dar um tempinho e você tirar, botar em pratos limpos. Quem foi esse adversário? Durante a nossa vida esportiva, tem muitos adversários bons. Tem um adversário o seguinte, ninguém ganha sem lutar, ninguém perde sem lutar. Só ganha quem luta, só perde quem luta. Isso. Então, na vida, nós temos muitas vitórias e muitas derrotas. Derrotas momentâneas, né? O que é a derrota momentânea? Porque a derrota na luta, no ringue, no dojo, no chiajo, é uma derrota momentânea. Porque a verdadeira vitória é que se conquista sob sua própria ignorância. Então, esse ditado de Jigoro Kahn no final do judô. Repita, repita. Vamos lá. A verdadeira vitória é que se conquista sob sua própria ignorância. ou seja, você, no dojo, você luta, você treina para vencer suas fraquezas. Essa é a verdadeira vitória que você vai levar para o resto da sua vida. Aquela vitória do tatame é uma vitória momentânea. Você venceu o adversário hoje, mas pode lutar com ele e perder. Ou você perdeu hoje, pode lutar com ele e ganhar. Então, é uma vitória momentânea. Então, tem um ditado no judô que é assim, a única vitória que se perdura é a que se conquista sobre sua própria ignorância. a única vitória que se perdura, a única vitória verdadeira que você vai levar até morrer é a que você conquista sobre suas próprias fraquezas. Todos nós temos fraqueza. Não tem nenhum perfeito aqui, né? Nós buscamos a perfeição. Então, eu sou um homem que eu tenho certa fraqueza, eu tenho inveja, eu tenho dificuldade de me relacionar. Quando eu venço isso, eu me torno forte e vou levar até o fim da vida. Então, essa é a verdadeira vitória. Você venceu a si mesmo. E, mas, e aquele, aquele cara de povo. Agora, tem adversários duros. Tem adversários duros. Que a gente, no judô, apareceu adversários duros. E, geralmente, isso é na porrada mesmo pra ganhar um outro. E você sabe que esses adversários mais duros são os que ficaram mais amigos no futuro. Entendeu? Porque ele foi que mais me provocou a vontade de crescer. E aí, no futuro, a gente se encontra, pô, esse abraço. Eu tenho um adversário meu que eu lutei vale tudo que eu hoje moro em Portugal. E aí, quando me diz, pô, mestre, me chama de mestre, eu gosto de mim pra caramba. a maior satisfação de sair na porrada mesmo. Tomei a morro na cara e a cara foi enxada, foi pra cima pra vencer a luta. Tem um ditado que diz o touro furioso só vê a toalha vermelha e não vê a espada. Só que é a espada que mata. Exatamente. Exatamente. Então, o que acontece? Então, você começa a vencer isso. Então, você, numa luta, num combate, vamos dizer assim, você fala combate, numa luta, numa competição, você vence o seu sistema nervoso, você vence a técnica de vencer o adversário, o caminho que você vai ter que fazer vencer ele e somente a dificuldade dele vai impor você a raciocinar como vencer essa dificuldade que você tem. Então, o seu maior adversário é você mesmo, não é o seu adversário. Quando mais você tem, não mais você vence a você mesmo ao ponto de vencer o seu adversário. Então, assim, se você fica, perde a cabeça, perde o controle, você não consegue vencer as dificuldades. E tem um mestre que dizia o seguinte, quando é que você está pronto para lutar? está pronto para lutar quando a sua mente estiver como um lago parado. Se você ver o lago, ele fica balançando naquela régua, balançando, né? Quando ele está parado, ele está parado, está calmo. Quando o seu homem estiver calmo, você está pronto para lutar. Você está com alto controle. Esse é um mestre que ensinava isso a gente. Então, mantenha-se firme, mantenha-se tranquilo. A guerra está vindo, você tem que ficar calmo, tranquilo, para você poder raciocinar bem. Aquele que tiver mais esse controle, automaticamente vai ter o melhor domínio sobre aquele momento da luta. É, bacana. Raciocinar melhor. Assim, na luta, assim é na vida. É. Assim você entra em dificuldades na vida, no relacionamento, no financeiro, e você não pode perder o controle. Mas eu estou nervoso, sim, eu sei que você está nervoso. Agora é o momento de você, tanto é que o pessoal fala que toda empresa só cresce na crise, porque tem que buscar a solução. Então, assim, as artes marçais servem para a vida por causa disso. Por isso que é bom para a vida. Porque esse autocontrole você aprende. Ah, você torna-se perfeito com uma faixa preta? Não. Quando você adquire a faixa preta é o começo do trabalho. E, Traçané, bacana, para a gente subir uma montanha de 10 mil metros tem que existir uma montanha de 10 mil metros. Ou seja, eu só vou ser campeão mundial se tiver alguém que é muito bacana. Eu gosto muito dessa filosofia. E o momento ou os melhores momentos, os momentos que você mais recorda como lutador e que você queria que voltasse agora para reviver aquilo. Vamos lá. Tive algumas lutas de judô que, rapaz, aquele adversário que morou no Japão ele ficou lá seis meses e nunca estive no Japão. E aí, chegou na luta semifinal e era eu e ele. Era um campeonato absoluto. Tinham quatro chaves. Absoluto aqui é livre. É livre. Aí tinha tanta gente que tinham quatro chaves. Já saiu um campeão de cada chave para disputar os finais, os campeões. e ele estava na minha chave. Não sei por que causa botaram na minha chave e aconteceu lá. Eu digo, rapaz, eu pensei assim, eu falei assim, olha, ou eu venci ele agora ou tenho que vencer depois. Eu falei, eu vou vencer agora. Aí eu usei uma estratégia que um adversário, um amigo meu que já desencarnou, ele era muito bom de chão e naquela época não era bom de chão, era mais novo. Aí ele falou, você traz ele para a beira do tatame e aplica seu golpe. Eu tinha um golpe forte e use isso. Se você usar isso, você vai vencer. Eu pensei, pensei, vou fazer isso agora. Todo momento eu parecia que estava assim aceso como uma águia. E aqui eu usei toda essa estratégia e ninguém acreditava que fosse vencer aquela luta, né? No final eu consegui vencer usando essa estratégia frio para a beira da área porque quando você derruba o que sai fora da área e para a luta, não põe a luta no chão. Na época do Júlio era assim, né? E aí eu usei tudo aquilo até o final que ninguém acreditou que venci o cara que estava no Japão. Ele foi do Japão e não tinha ido pro Japão. Só algum treinamento aqui na Bahia. Então foi uma luta que marcou muito, né? Esse tipo de situação e depois ele até ficou no meu sentido até chorou mas depois a gente se abraçou e tudo bem. Mas assim, a estratégia daquele momento foi o momento que eu tinha ou decidido ir ali ou era ali ou não era a gente ia ser depois. Então eu falei vai ser agora. Então tem momentos assim que como na luta e como na vida também você toma essa decisão. Assim como no Vale Tudo também eu tinha tomado no muro na casa mas aquela estava inchada e eu disse mas não posso agora não posso parar eu tenho que ir até o final. E aí eu vou lá conseguir vencer também. Então são lutas que marcam a gente, né? Lá fora também a própria Jiu-Jitsu na luta de chão está muito difícil você vai vence aquela dificuldade e se supera. É por isso que o treinamento duro faz com que você na hora da dificuldade você não desista. Treinamento duro na hora da vida com dificuldade você também não desiste. Seja ele qual for o tipo de problema. Então assim teve algumas outras que realmente marcaram. Marcaram. Uma vez eu cheguei na minha academia de meu pai eu estava em uma academia muito cheia eu vi um amigo de fora treinar, né? E ele tinha pegado meu irmão e tirava um bocado de queda. Gritava assim bem alto, né? E aquilo dentro de mim crescendo aquela ira. O cara veio aqui dentro fazer isso. Meu pai falou troca de pai eu peguei na frente dele já fiquei esperando aí eu peguei ele meu irmão. Parecia que eu estava com um demônio no corpo um leão encarnou e entrou e aí eu peguei esse cara e dei tanta porrada nele no final. Depois a gente termina e a gente cumprimenta a salda, né? Mas aí eu disse assim eu tenho que honrar porque o sangue veio aquela coisa então acontece alguns detalhes assim que você é tudo ou nada é a sua vida que está em jogo. É, eu sou eu sou fã dessas histórias especialmente contada por pessoas assim que eu sou fã. O que é que você vê? Você vê isso como se fosse a fé isso é a fé a vontade você tem uma fé verdadeira e inabalável nada para você então você vai para a guerra com Deus mas vai com Deus é com Deus que você vai com a verdade. É, eu vou aproveitar agora para falar um pouquinho também do, nós falamos do Ricardo lutador falamos da vida do Ricardo do como é que o que é nascer no tatame e agora eu quero saber de uma cria de Ricardo que deu muito certo que todos nós conhecemos e que quando a gente vê a Lioa vencendo aí muita gente quer ser a Lioa ela não sabe o que é que ela passou como é que foi a história de Amanda Nunes por favor Ricardo veja bem a gente nós temos lutadores o mundo inteiro somos muitos lutadores o Tim Carvalho meu sobrinho por exemplo está na Noruega ganhou lá na Escandinávia e já ganhou também na Europa agora daqueles lutadores todos que se formou tem aqueles que se destacou a Amanda Nunes veio para mim com 15 anos de idade ela era de Pujuca e apareceu lá na minha academia no Porto da Barra a irmã dela treinava com a gente e ela queria lutar gostava de lutar o dia mesmo aí um carnaval apareceu por lá minha academia fechava e ela apareceu e veio treinar comigo e me agarrou com a vontade que queria pegar meu pescoço e digo rapaz essa menina não gosta mesmo né e pegar o pescoço queria me pegar eu digo você quer treinar mesmo quero então tá bom vamos treinar ela já treinava alguma coisa ela fazia lá na cidade dela jogava bola fazia capoeira fazia um pouquinho de luta lá na região tinha dentro do nível que ela tinha lá né mas chegou verdinha é chegou bem novinha né então vamos treinar aí começou a treinar ela morava no Cabula minha academia era na Barra e ela voltou só treinar com a gente tava treinando treinando gostando gostando aí começou a fazer judô jiu-jitsu fazia kishin karatê fazia kickbox fazia tudo e aí chegou uma época que ela não tinha nem dinheiro pra transporte porque Cabula Cabula pra Barra era distante dois transportes na época era ia e voltava né e alimentação tudo isso ela falou mas não tem condição eu morava na academia nessa época tinha equipe de lutadores que morava na academia e dormia e voltava trabalhava e aí ela falou assim eu falei eu não tenho como lhe ajudar você quer ficar aqui na academia ela disse eu quero aí ficou tinha um dojo a gente dormia no dojo que é o Tatame acordava cedo tinha aula seis e meia da manhã aí limpava tudo arrumava e começava o treino e ela acompanhando acompanhando junto com a gente na tarde mesmo e aí a gente conseguia o patrocínio de um restaurante na época que tinha lá aí dava o almoço dela que era o velho PF né e tinha também a nacionete ele tomou o café depois deu o almoço e aí foi treinando ela acordava olhava pra aquele massinho e aí treina corria treinava e tinha muitos alunos que eram médicos uns alunos que eram fisioterapeutas quando machucava ajudava e nessa brincadeira ela foi ficando foi desenvolvendo e treinava o que tinha com o CC mascote um grande mestre também que ela tinha que tinha em kickbox e foi desenvolvendo desenvolvendo a mana tava na hora certo no lugar certo e aí o que aconteceu muitos lutadores a gente lutava ali tudo viajava e ela acompanhando então até que um dia ela estreou num evento da época vale tudo ainda né MA e ela nesse evento ela perdeu mas ela quase deu um local na menina mas a menina ela era faixa azul ainda de chão e a menina era faixa preta deu uma chave de braço na ela e ganhou quando ela saiu ela falou mas se eu gostei é isso que eu quero é isso que eu quero eu digo bom perdeu o melhor do que é e aí começou a treinar a gente preparou aí depois dali em diante ela só fez ganhar aí na segunda luta ela já ganhou no Paraná ela ganhou ela ganhava bem bem tava bem aqui meu irmão Edson Carvalho que mora nos Estados Unidos aí levou pra lá ela estreou no Strike Force um evento que tem lá nos Estados Unidos em 14 segundos ela nocauteou o adversário forte que tinha pronto aí já apareceu na mídia aí daí pra frente foi só sucesso então assim de todos os lutadores nós tivemos muitos lutaram lá fora ela foi a que mais se destacou porque foi pros Estados Unidos e foi parar no evento maior do mundo como eu te falei né UFC então ela chegou a conquistar agora ela tem dois cinturões que são duas categorias de peso coisa que ninguém conseguiu nem no masculino nem no feminino ela lutou foi campeona depois subiu e ganhou outra né venceu algumas lutas realmente famosas como venceu aquela ciborgue ciborgue ela desce pra um pra ciborgue ela ia perder ela foi nocaute ciborgue no forte ciborgue era a mão né então quando eu vi ela lutando eu vi ela treinando o que ela fazia no treino eu vi ela fazendo a luta o soco o chute que ela fazia o CC Mascote preparou ela no chão aí um dia ela falou assim ah ela foi lutar com a ronda que era judoca ela disse ah ah não o CC Ricardo o CCS me ensinou muito judô nunca ela ia me derrubar não ela sabia judô ela vinha não ia deixar ela entrar o quadril quer dizer aquilo raciocínio realmente e ela usou realmente bem friamente teve uma fase difícil e depois levantou hoje ela tem a equipe dela lá a academia dela nos Estados Unidos é bacana então assim o que é que o esporte faz é a inclusão social isso não é só o campeão da luta quem seria a mana se fosse assim pro Juca hoje o esporte trouxe ela e levou pro mundo incluiu ela no mundo assim como a inclusão social daquele menos privilegiado é a inclusão social daqueles que é que sofrem algum tipo de problema como o autismo deficiência física o esporte faz isso traz ele para o mundo né é eu um monte de de gente que tem um monte de preconceito várias pessoas com muitos preconceitos Amanda mulher tem dois títulos de MMA em duas categorias de peso diferentes e nenhum homem tem exatamente e Amanda é boa filha boa amiga boa irmã boa parente ela é sim ela ajuda a família dela a mãe todo mundo ajuda a família toda né Amanda é uma pessoa que ela tem um bom coração agora dentro do limite dela sempre vem em Salvador me visita vem aqui entendeu continua com a humildade dela agora realmente é outro mundo né é mas quando eu faço esse tipo de pergunta é para ver se papai do céu escolheu o bem para dar ela você e todo esse apoio etc e para ela chegar onde chegou é preciso que ela seja uma boa pessoa é e aí você confirma isso então isso a gente me deixa ainda mais fã e mais orgulhoso dela a fama a fama a fama é a fama é uma coisa boa e é perigosa porque as vezes a fama traz você a vaidade o orgulho né então o que você aprende na arte marcial a primeira coisa é a filosofia da humildade né da gratidão né então tem que ser muito grato aos nossos mestres que nos ensinaram se você não for um campeão vai ser um um equilibrado para a vida então a fama as vezes ataca a vaidade e o orgulho então tem que ter muito cuidado as vezes o cara treina treina e chega na faixa preta ele fica vaidoso é então chega na faixa preta depois de um certo tempo a vaidade ataca então a primeira coisa que você ensina a um estudante de arte marcial é humildade nunca se envaidecer conhecimento nunca 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 chega ao final você morre aprendendo então isso é o primeiro filosofia o primeiro ensinamento né a disciplina o respeito mutuo então mas mesmo assim acontece acontece aí tem um filho pródigo que vai sofre depois volta é bacana eu vou infelizmente o nosso tempo está chegando ao final eu ficaria aqui essa rezeira nossa já começou já tem tempo eu te falei eu gosto de ouvir histórias porque eu não vou ter tempo de passar por tanta situação antes de te pedir que olha vai ter que falar sobre os seus endereços rede social o CT Ricardo de Carvalho quais tipos de modalidade oferece a idade tudo eu só vou dar mais os últimos avisos aqui para quem está nos assistindo porque a diretora já deu duas olhadas para mim com rudeza eu eu me distraí errei o negócio ali uma informação vou corrigir agora então você que está nos assistindo e com certeza está gostando eu estou gostando muito deixe o seu like ative o sininho para ser notificado da nossa programação vou falar também da nossa programação e se inscreva no canal isso é muito importante para todos nós divulgue o canal passe através do whatsapp para os seus companheiros para os seus coligados para usar o termo da moda a gente precisa fortalecer o canal lembramos também pedimos a comunidade Folha Democrata faça a colaboração neste momento em que o canal está desmonetizado devido a problemas técnicos com o youtube então faça qualquer colaboração o pix é folhademocrata arroba gmail ponto com repetindo pix folhademocrata arroba gmail ponto com qualquer colaboração importante para mantermos o trabalho o canal nós não temos patrocinadores e nem propagandas temos parceiros como este aqui o estúdio do argumento 3 e o acorde alternativo temos parceria do teatro para vida cursos e uma parceria do futebol do do fontes mas fora disso é a colaboração de vocês o nosso programa que está chegando ao final com o nosso querido convidado Ricardo de Carvalho que deu um show de informações a quantidade de filosofia embutida na prática esportiva do judô e das artes marciais e que foi trazida aqui pelo nosso sensei são muitos importantes você que assistiu até agora volte e assista de novo devagarinho do início porque tem muita coisa que eu tenho certeza que deixaram passar se quiser encontrar Ricardo de Carvalho aonde encontra em primeiro lugar a sigla do do fontes porque isso aqui é importantíssimo nós estamos no mundo inteiro agora o Tim Carvalho hoje conhecido como Tim Carvalho internacional internacional está no mundo inteiro nos 30 países agora nós estamos hoje na sede em frente ao farol da barra ali no Cabrana da Barra no Clube Naval a nossa sede nosso QG central Cabrana da Barra em frente ao farol da barra estamos ali dentro estamos em parceria com o comando comandante lá e estamos lá dentro pensando nessa parceria agora o quais modalidades eu encontro lá bom lá eu tenho são sete modalidades quero fazer Krav Maga lá eu tenho Krav Maga eu quero o judô judô tem jiu-jitsu tem muay thai boxe tem o kickbox e também estão colocando agora o rapikido também né de acordo a disciplinidade dos professores agora o Tim Carvalho no Instagram Tim Carvalho arroba Tim Carvalho e o Academia São Carvalho e a Academia São Carvalho porque é o nome do meu irmão é da família então para você seguir arroba Tim Carvalho e arroba Edson Carvalho Academia Edson Carvalho e para quem mora na cidade baixa o clube de judô do Márcio Ciro onde você treinou esse é muito bacana uma hora dessa eu vou ter que aparecer é a origem a nossa origem continua eu fiz judô eu tinha oito sete para oito anos que bacana isso já se eu tenho sessenta e um menos oito cinquenta e três há cinquenta e três anos é porque esse ano o clube fez cinquenta e oito anos o clube que está participando de judô foi primeiro de maio de sessenta e seis é transmita ao meu querido mestre Sirão um grande abraço um forte abraço me recordei mais cedo dos golpes da base ou seja foi um ensinamento que eu aprendi há cinquenta e três anos vou levar você de volta para não treinando é eu fico muito agradecido mas meu querido muito muito obrigado eu que agradeço pela sagrada oportunidade ouça ouça para quem não sabe é um cumprimento isso a saudação honrosa entre guerreiros e lutadores e no dia a dia da vida mesmo é eu Dudu Fontes Xanda Fontes canal Folha Democrata o programa Esporte ao Avesso todos os nossos apoiadores agradecem demais os espectadores que estiveram conosco e que estarão conosco que isso ficará gravado no nosso canal agradecem muito a sua participação e breve estaremos juntos novamente meu agradecimento Saravá Folha Democrata os fio e forte sigam aí Dudu Fontes Folha Democrata estamos juntos bem-vindo a A3 produtora inteligente onde a excelência audiovisual é nossa missão oferecemos uma experiência completa desde uma sala de espera acolhedora até um estúdio de gravação de última geração nossa equipe está comprometida em satisfazer as suas necessidades com o atendimento VIP com câmeras Black Magic e microfones Shuri garantimos qualidade excepcional Wi-Fi gratuito e um ambiente confortável aguardam por você localizados no Hangar Business Park somos sua parceira em produção audiovisual de excelência visite-nos hoje e descubra o que podemos criar juntos em preço todos e huis em vamos tchau e